Gente, uma vez uma pessoa pediu pra eu gravar vídeos continuação, sabe? Um interligado no outro, então hoje é o mesmo dia Sexta-feira eu tava limpando lá fora, né? Pra quem assistiu o último vídeo, tá aí no canal E agora já é de noite, agora já é 22h24 e aí eu vou compartilhar com vocês Como que está a situação que é Montes Claros, Minas Gerais Eu moro em Minas Gerais E aí eu acabei de receber da minha agência de saúde uma mensagem E eu acho que é do governador Tem um áudio depois falando E aí eu falei pra vocês, pra vocês verem como que está a situação daqui, ó Entre as medidas está a adoção da exigência do passaporte da vacina pelo município De acordo com a determinação, a partir de 10 de dezembro Somente poderão embarcar ou desembarcar na rodoviária e no aeroporto da cidade Passageiros que apresentarem comprovante da imunização completa contra a Covid-19 Por meio do cartão de vacinação ou aplicativo acompanhado de documento de identidade Se não comprovar a complementação do esquema vacinal Os passageiros deverão apresentar o teste negativo PCR para o coronavírus Com antecedência máxima de 72 horas Ou seja, o negócio está ficando complicado Muita gente é negacionista de vacina Não está querendo tomar vacina E aí fica pra lá e pra lá, pra cá, pra lá e pra cá E acaba, né, terminando aí, transmitindo o vírus com a mutação, gente Já tem já dois casos até onde eu vi em São Paulo E com certeza aqui em Minas, eu tenho Entre aspas, eu e Scooby, né, Scooby Estamos meio que protegidos Porque a gente mora numa comunidade quilombola Então é, o que eu posso dizer pra vocês É distante de tudo Só que aí, pra gente fazer as coisas, o que a gente tem que fazer? Ir na cidade E aí na cidade vem gente de tudo, vão ter lugar Bahia, Pernambuco, os arredores, sabe? Rio de Janeiro, São Paulo Então, aqui onde eu e Scooby estamos Nós estamos nesse momento, estamos protegidos Mas, temos que sair pra fazer as coisas E fora que eu tenho contato com pessoas também Que trabalham na cidade e tal Então, por isso que eu acho que a quarentena vai voltar Forte, igual do ano retrasado Que quando eu me mudei pra cá com Scooby Nós ficamos praticamente um ano dentro de casa, né, Scooby Só saia pra ir no mercado Nem pra ir no pet shop, Scooby ia Tava imenso, não sei se vocês lembram E a vacina eu fui comprar Meu primo que aplicou no Scooby E a gente ficou praticamente um ano dentro de casa E aí eu acho que vai voltar A ser assim de novo Infelizmente, né, igual ano retrasado Porque as coisas estão se agravando Essa variante aí Não é brincadeira E aí eu queria compartilhar com vocês Eu acho que todo mundo que me acompanha aqui É a favor da vacina Se não for Pelo menos Busca um pouco Entender o que é a vacina Como que funciona O que vai impactar O fato de você não tomar a vacina Tem que pensar no próximo também Eu sou pro vacina Se tiver que tomar 60 mil doses eu tomo Mas eu também tenho medo, né, do efeito colateral e tal Mas eu prefiro Ficar com medo prevenido E Saber que A porcentagem de acontecer alguma coisa pior Se eu Pegar o coronavírus É baixa Do que Eu não tomar a vacina por medo E Belenéu, né Então É isso, gente Queria compartilhar com vocês Agora eu vou fazer um Ovinho aqui Frito Eu tô com desejo de comer Arroz, feijão Ovo frito E farofa pronta Mas Como já é 10 horas Tá tarde Eu vou trocar de roupa Que eu tô Shortinho E vou levar o Scooby Pra passear De nem passear Pra fazer o número 2 Porque como choveu Vou passar pra vocês Não vai dar pra ver Como choveu Os tapetes tão lá ainda Eu não vou abrir Porque senão vai encher de inseto O Tá puro barro ali Então E fora aqui Tá muito escuro, ó Eu não tenho coragem mais De deixar o Scooby De noite lá Lá fora Que ele vai lá atrás Sozinho Se afastinho Então Ele vai fazer o número 1 Número 2 Lá fora Não consegui colocar com a mão Ai meu Deus Eu fico muito doidinha Pra sair Eu amo lá fora Mas é que eu peguei ele no colo E só solto lá na rua Aí eu vou ter que parar de gravar Tirei minha meia Já tô aqui de sorte Apesar que não tem ninguém na rua Vocês vão ver Peraí A luz tá piscando Ai meu lapiditite Devagar que tem uns cachorrão Aí tá molhado Tá Não sobe Ali tem Ele costuma fazer ali Tem um Aí de pau Calma Calma Ainda bem que a rua Tá sequinha Aqui ó E ele faz aqui ó O xixi Ai meu pai Olha Desde as 7 horas Preso né Muito assim Cuidado Fica colocando a cara aí não Você não sabe o que tem aí Vamos Nossa As luzes estão todas piscando Que isso meu pai do céu Ai que medo Ai Scooby Devagar Não pode fazer barulho Senão os cachorros Vêm atrás da gente Meu Deus Quanto isso Nossa Essa luz piscando Tá me dando medo Falei que não tinha ninguém na rua O povo tá bebendo por aí Aqui tem um cachorro Então eu vou voltar Aí eu fico fazendo esse trajeto aqui ó Nessa calçadinha Só que geralmente os clubes fazem no meio fio Onde passa água Por isso que eu nem trouxe a sacolinha Isso Agora eu vou fazer o número 2 Vocês me dão licença pessoal Eu vou fazer meu número 2 Gente essa luz anda no labirinto A da câmera do abertinho Geralmente é nesse cantinho que ele faz Vá bem no esgoto mesmo Quando eu vejo que ele tá pronto pra fazer Eu já puxo ele pra cá E ele faz Ai eu nem trago sacola Às vezes Às vezes eu trago Às vezes não Porque os bichos fazem tudo na rua Os cavalo Os gados Ó Vai fazer Dá licença gente Viu Tá fazendo Não Pesando no corpo Aí tá chovendo Lava Não tem babado Aqui é roça gente Os bichos fazem cocô na rua Ó A rua De cocô de cavalo Lá na frente Tem um cachorro Deitado no meio da rua Aí eu vou ter que pegar O escobio no colo Porque o escobio é bagunceiro Passeio na rua Gente Deixa o like aí Olha uma aranha imensa Pizarro Quer fazer mais? No meio da rua não Que isso Que eu tô querendo pegar Eu hein Vambora Deixa o like E se inscreve Que é brigar Pode ver o cachorro No água Ai que sede Que eu fiquei com sede Vem Vira a coleira So this is love So this is love Eu amo passear Mas eu não gosto De outros cachorros na rua Que eu brinco muito Eu sou bravo Eu não gosto De outros cachorros na rua Que eu fico bravo Que eu quero morrer Todo mundo Estão vendo Essa casa do terreno Da tamanho Pra ficar bravo Menino Você vai me conhecer Escobio Sim Eu deixei todas as luzes ligadas Quem vai pensar Que eu sou sócio da CEMIG Chega né Dez horas Já passou da hora De criança dormir Já? Já passou da hora Gente sumiu A Corregadorzinho De ligar minha ring light E o outro que eu tenho Tá carregando o celular Então Vai ficar assim mesmo Tá? Não é uma vontade não Amanhã Então vou pegar Dois Já tem arroz feijão No corolonto Vou abaixar So this is love Vou colocar um pouquinho De óleo E lavei a mão Porra cara Queria cebola Mas não tem Nossa Eu tô abaçado ainda Com Mas eu acho assim Não que vai ser fácil Essa Vai vir uma outra Com certeza Da variante Não que vai ser fácil Mas Agora nós já sabemos O que Quer dizer Sabemos entre aspas O que nos espera Mas aí a gente já sabe Tem que usar máscara Álcool em gel Vacina Distanciamento Da primeira vez Todo mundo tem feito Surpresa Né Sopar para lá Para cá Ninguém fazia de nada No amor né Olha que vão comer Arroz e um feijão tão temperadinho Hoje Já botei sal aqui né gente Vocês ficam falando aí Eu fico Me confundindo Aqui já Não era nem para esquentar Aqui Eu vou comer na panela mesmo Então eu vou sujar Para cuidar o prato Eu hein Sou palhaça E aí como grudou Essa feijão dela não é muito boa Como grudou Eu vou colocar primeiro o feijão né Gente é É a primeira vez o pobre Assim Não que a gente não é a primeira vez o pobre É o vídeo Gente pobre Viu Vamos na panela E eu bem E se eu fosse rico Também com a maioria da panela Tá sujando o prato Me respeita né Aí bota assim o arroz Que eu fiz de tarde Tô salivando Porque eu tô com desejo de comer esse arroz Eu vou desligar Porque tá tudo muito quente E eu não gosto de comida quente Mas depois queima toda a minha boca Não deveria estar comendo isso tanto Não Mas como eu já trabalhei Na inchada Agora eu vou colocar a farofa Tradicional Hum Peraí que é melhor que a temperada Tradicional Eu meio que me deu Muito obrigada Obrigadei Muito obrigadou Muito obrigada Aí põe isso no feijão Primeiro dá uma sacudidinha Agora se vai misturar Aí bota 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 Muita Maravilhoso Maravilhoso Eu sou grato Eu te amo She dreams in blue She dreams in blue Wait for you Uh, tá escuro, gente, tava escovando meus dentes, tô caçando um cachorrinho, cadê o cachorrinho? Cachorrinho tá deitado no sofá. Escove minha dentadura e vou encerrar o vídeo por aqui, gente. Me conta aí o que vocês estão achando. Foi a pessoa que eu me sugeri, eu esqueci o nome da pessoa. Ela falou assim, você podia gravar vídeos assim, ó, sequência. E eu tava gravando e paralisando, né, agora eu vou ter que editar porque apertei sem querer e desligou. Mas enfim, se você tiver gostando, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, tá bom? Pra você continuar gravando na verdade. É isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que vai ser amanhã. Vou tentar fazer, viu, gente? Continuações assim, ó, tipo, diário da minha vida. Foi isso que a pessoa falou, mas grava continuações como se fosse um diário pra gente poder ir acompanhando. Sentindo muito importante, novela. Prazer, eu novela. Pode acompanhar aí que eu gosto. Beijo, tchau, até amanhã. Wait for it, it's all she ever knew.